Não sei por que você acha que eu esteja gostando de outra menina Mas a verdade sempre é esta, meu bem Eu não troco você por ninguém Eu não troco você por ninguém Nem mesmo a tristeza que você me traz Nem os teus sorrisos para outro rapaz Não me mudam de opinião Só você terei no meu coração Só você terei no meu coração Mas não sei por que você acha que eu esteja flertando com aquela menina Mas a verdade sempre é esta, meu bem Eu não troco você por ninguém Eu não troco você por ninguém Mas não sei por que você acha que eu esteja flertando com aquela menina Mas a verdade sempre é esta, meu bem Eu não troco você por ninguém Eu não troco você por ninguém Mas eu não troco você por ninguém Eu não troco você por ninguém Mas eu não troco você por ninguém